Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uns produtinhos que eu comprei pra cabelo de uma marca que eu nunca tinha provado nenhum produto dela mas eu sempre ouvia a pessoa falar, uma marca não tão conhecida assim, que é essa marca aqui, Beauty and Plant eu acho que é assim que fala, dessa marca aqui, que ela tem produtos de cheirinho também, perfume, loções e eu resolvi testar, tava procurando por produtos pra cabelo no mercado, nessa quarentena que nós estamos vivendo não dá pra gente ir na perfumaria, tem que resolver tudo num lugar só, então lá no mercado onde eu compro as coisas de casa aí tinha esse produto lá e eu resolvi comprar pra testar, eu vi o pessoal falando, comentando, então vamos testar e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, a minha experiência com esse produto eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito e deixa seu gostei pra mim também, tá bom? E comenta aqui abaixo se vocês já usaram esses produtos qual foi a experiência de vocês, comenta aqui pra gente trocar, né, as nossas experiências pra que a gente possa se ajudar Então, gente, eu comprei esse produto faz uma semana que eu comprei esse produto no mercado, né, como eu falei pra vocês eu resolvi comprar o shampoo pra testar e a máscara, a máscara capilar ele tem de outra, essa marca Beauty and Planet tem vários produtos pra cabelo, várias linhas de produtos, né eu resolvi comprar essa daqui, que é de óleo de argã e lavanda que ela atua na etapa de nutrição do cabelo meu cabelo é seco, ele é cacheado, eu faço escova nele, faço chapinha então ele precisa de bastante nutrição e eu resolvi comprar essa etapa de nutrição lá tinha de outras etapas de hidratação de reconstrução, se eu não me engano, tinha mas eu já tenho produtos de hidratação em casa e produtos de reconstrução então eu resolvi comprar o da etapa de nutrição que eu estava precisando então eu resolvi comprar esses dois aqui pra testar eu vou passar um piquezinho mostrando pra vocês como que eu usei o resultado que liga no meu cabelo já já eu volto então gente, eu tô mostrando aí pra vocês bem de pertinho os produtos, né o shampoo e a máscara a máscara eu vou abrir pra mostrar pra vocês, ó como que ela é, o creme, né é um creme branquinho e é um creme bem... ele é consistente, mas é um consistente meio que mousse, sabe é muito bom, gostoso de pegar agora eu vou mostrar pra vocês a consistência do shampoo o shampoo tem uma consistência bem hidratante, sabe uma consistência bem, ó eu tô mostrando pra vocês aí e ele é um shampoo branquinho também parecido com a máscara é meio transparente, mas também branquinho, né totalmente transparente agora eu tô mostrando pra vocês as condições dos meus cabelos tô precisando de um help, tadinho e agora eu vou dar um help com esses produtos já volto voltei, gente olha como que tá meu cabelo lavei com o shampoo e hidratei com a máscara, né apliquei a máscara e, gente, o cabelo ficou maravilhoso tá muito macio e olha que eu nem penteei ainda vou desembaraçar agora só amor pra essa máscara já amei agora eu vou finalizar meu cabelo com o liso mágico da Lovell que como eu vou secar meu cabelo eu preciso de um produto pra finalizar que tenha proteção térmica e que me dê um efeito mais liso ainda como meu cabelo é cacheado, como vocês estão vendo aí eu sempre uso um liso mágico ou um protetor térmico com o termo ativado me ajuda na escova e ajuda muito o cabelo liso e olha, gente, o brilho desse cabelo nossa, meu cabelo ficou muito brilhoso ficou muito gostoso de pegar muito macio e muito cheiroso olha os caixinhos como ficaram se eu fosse usar meu cabelo cacheado e os caixinhos iam ficar bem definidos olha como ficou muito brilhoso mesmo agora eu vou secar meu cabelo e já já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final olha, gente, o resultado final que ficou nossa, eu amei demais, gente só amor pra essa máscara e pra esse shampoo o cabelo ficou bem alinhadinho abaixou muito os fios ficou bem brilhoso muito bom só elogios agora a gente vim mostrar pra vocês essa luz, né que a luz do banheiro não tava sendo tão fiel ao brilho que tava o cabelo aí eu resolvi vir aqui no quarto pra mostrar pra vocês o brilho real desse cabelo tá muito brilhoso vocês viram aí, né, gente? um resultado maravilhoso pelo meu cabelo esse eu amei a primeira vez que eu usei eu já amei esse produto muito bom a máscara parece que derrete no cabelo, sabe? derrete o cabelo o cabelo absorve a máscara e derrete o cabelo fica muito, muito bom aí quem fala assim óleo de argã em lavanda smooth em serene shampoo nutrição equilibrada para cabelos com frizz e ações de amor para o nosso planeta que ele é um produto que ele não agrede o planeta ele não é testado em animais, não tem silicones não tem parabenos, não tem corantes não tem adição de silicones, de parabenos e corantes e ele é embalagem reciclável, né, dá pra gente reciclar então ele é um produto que essa marca, né, promete cuidar do nosso cabelo cuidar da nossa pele, cuidar da nossa beleza e cuidar do planeta também tem essa filosofia deles, né beauty and planet a beleza e o planeta então achei bem legal a proposta dessa marca e eu amei essa linha que eu peguei pros meus cabelos amaram o shampoo, quando a gente lava deixa um cheirinho tão maravilhoso no cabelo muito bom aí aqui tem na descrição da máscara aquela mesma descrição que tem aqui no shampoo como é da mesma linha eles prometem nutrir o cabelo e evitar o frizz isso é maravilhoso e eu amei tudo verdade aqui só elogios pra esses produtos, gente eu peguei nesse shampoo uns 20 reais não, não foi 20 reais não chegou a 20 reais ele não foi um shampoo caro foi uns 15 reais se eu não me engano não me lembro agora mas se eu não me engano não chegou a 20 reais a máscara, eu lembro bem que foi uns 25 reais e valeu super a pena, gente amei então isso aqui foi um super achado na quarentena para os meus cabelos eu amei espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha espero muito que vocês possam ter ajudado aí com alguma inspiração alguma indicação de cabelos esse daqui a gente encontra no mercado eu acho que nas farmácias também se eu não me engano mas muito bom encontrar essa marca no mercado então é isso que eu quis vir compartilhar com vocês espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem todos com Deus um grande beijo até o próximo vídeo tchau, tchau